Bom, Fernanda, então como? Aumentar os resultados das promoções, vamos aumentar, ó, aumentar os resultados, as vendas. Como fazer isso com as promoções, né? Primeiro, fique atenta, tá gente? Eu não vou escrever tudo aqui, porque senão vai demorar demais, mas ó, fique atenta. Faça as promoções de ingredientes, insumos, ganhou banana, ganhou coco, ganhou mandioca, bora fazer bolo, gente, vamos fazer promoção de bolo, tá? Segundo, faça pesquisar com seus clientes. Fernanda, como que eu faço isso? Você pode fazer isso pelo Instagram, fazendo enquete, que bolo que ele prefere, se ele prefere bolo de mandioca, com ou sem cobertura, o que é mais atrativo para o seu cliente, entendeu? Faça pesquisa. Isso aqui vai aumentar seus resultados, que aí você vai fazer, de repente, uma promoção, que o seu cliente se interesse, entendeu? Então isso é muito importante, tá? O que mais, gente? Preste atenção no calendário, como eu falei para vocês, ó, calendário. Por quê? Datas comemorativas, comemor... Se forem bem trabalhadas, dá dinheiro, aumenta as vendas. Isso aqui é verdade, verdadeira, tá? Então, o que mais, gente? O que mais? Parcerias, olha que bacana essa dica aqui, ó. Ó, parcerias com fornecedores, fornecedores. Como é isso, Fernanda? Vou fazer parceria com quem vende leite condensado? Não, não é isso que eu estou te falando, não. O que eu estou falando aqui, por exemplo, eu sei que vai ter dia dos pais. Melhor, eu vou dar um exemplo da minha aluna. Ela fez uma parceria com uma floricultura da cidade. A floricultura montava as cestas e ela vendeu simplesmente 120 bolos para essa floricultura. Ainda deu? Olha só que bacana. Nossa, que legal, Fernanda. Mas e se a floricultura não quiser comprar bolo de mim? Olha o tipo de parceria bacana. Combina um desconto com essa floricultura, compra flores dela. Para quê? Para, de repente, agregar valor ao seu produto. Que, no dia dos namorados, fez bolo e uma parceria com floricultura que mandava flores. A floricultura, ela entregava a flor junto com o bolo no dia dos namorados. E ela simplesmente bamburrou de vender, entendeu? Quer dizer que ela gastou dinheiro com flor ou que ela ganhou dinheiro com flor? Não. De repente, você pode comprar aquilo da floricultura, entendeu? Por um valor mais em conta, fazer essa parceria, botar o adesivinho da floricultura. E etc e tal e não cobrar nada por isso a mais do seu cliente. Simplesmente para agregar valor ao seu produto. O seu cliente vai pagar pela flor que está dentro da sua cesta ou que vai junto com o bolo. E pelo bolo, né? Por exemplo, dia dos pais. Caneca, gente. Essas gráficas que personalizam canecas. Vamos fazer uma parceria, ó. Coloca lá o nome da sua gráfica. Coloca lá uma mensagem legal do dia dos pais. Eu ofereço na minha cesta de café da manhã, que eu vou montar, entendeu? E aí você agrega valor à sua cesta. Essas parcerias são muito importantes. Parcerias com salgadeiras, com padeiras. Além de ajudar essas pessoas, ela o quê? E agregou o valor à cesta dela. Antecipação. E eu sei que é uma dúvida de vocês. Não adianta, não adianta vocês se planejarem, vocês acharem ingredientes baratos, definirem o objetivo, ter aquele monte de ideia bacana de promoção que eu dei aqui até agora, se vocês não anteciparem isso. Se vocês não prepararem os clientes de vocês para comprar. É isso aí. E é isso que eu falo para vocês, né? Que muita gente que faz promoção, está fazendo sem antecipar. E eu sei que muitas de vocês têm dúvida de como divulgar isso. Então, gente, isso aqui não adianta você definir, decidir que vai fazer uma promoção e fazer isso do dia para a noite. Você tem que divulgar isso aqui. Divulgar. Como que eu faço isso aqui da forma mais barata e menos trabalhosa? Internet, redes sociais. Pode divulgar de outra forma? Pode, pode divulgar boca a boca. Você pode fazer pampleto, que vai gastar bastante dinheiro. Pode colocar no rádio, que vai ser caro também, né? Mas, redes sociais. E, detalhe, tá? Constância. Constância. Não adianta você chegar lá e falar uma vez que vai ter aquela promoção e ficar quietinha esperando as encomendas chegarem. Porque elas não vão cair no seu colo, tá? O seu cliente, ele precisa ser lembrado. É só vocês lembrarem, gente. Quem lembra daquela propaganda? Compre batom. Compre batom. Agora eu denunciei minha idade, né? Gente, aquilo entra na cabeça da gente. Entendeu? Então, constância nas redes sociais. Falando sobre essa promoção que vocês vão fazer. Qual o tempo de antecedência aqui, gente? Hã? Qual o tempo? Depende. Se você estiver falando aqui de datas comemorativas, eu gosto, né? Dependendo da data, por exemplo, dia dos namorados, dia das mães, eu começo a divulgar em uns 15 dias antes. Por exemplo, olha a diferença, Natal. No Natal, eu começo a divulgar no dia 1º de dezembro os bolos natalinos. Já em novembro, finalzinho de novembro, eu já começo a divulgar os bolos natalinos. Por quê? Eu trabalho o mês inteiro com os bolos natalinos, né? Uma semana antes. Ou então, se você já tem o produto que você vai trabalhar, já começa agora. E pensem bastante nisso, se planejem. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter técnica pra isso, tá? Senão a gente não sai do lugar. Técnica, planejamento, método, né? Como eu sempre falo pra vocês. Não é só chegar, Oi, tô vendendo bolo barato e achar que vai fazer sucesso. Não, porque não vai. Né? Pode até vender um pouco, mas você pode atrair pessoas erradas, né? Porque a gente quer aquele cliente fiel. A gente quer fidelizar o cliente. A gente não quer aquele cliente que vem por preço. Porque quem vem por preço, por preço vai também. E quando a gente foca muito em preço, a gente não foca na qualidade. A gente não foca em valorizar o nosso produto, né? Valorizar o nosso trabalho. Porque trabalhar de graça nem relógio, não é bem?